Salve, salve, nação, nação, vambora com mais um vídeo sobre o nosso Mengão Malvalon, né? E a pergunta é o seguinte, de acordo com o Rodolfo Landi, o presidente do Flamengo, ele disse que esse time de 2022 tem mais chance de conquistar o Mundial do que o time de 2019, né? Eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Esse Flamengo tem condições de conquistar o Mundial maior do que o de 2019? Quero saber a tua opinião. Antes disso, né? Quero dar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. E vambora para o vídeo, né? Eu vou dar a minha opinião no final do vídeo e vambora com a opinião dos comentários aí, né? Tamo junto, é nóis, deixa o seu like para ajudar o canal. Nosso, coloca na tela aí pra gente, por favor, a declaração do Landim numa outra entrevista que ele deu agora também, depois desse jogo de Supercopa. Aí já falando de outro assunto, né? Já projetando o futuro, já falando de Mundial de Clubes, do que o Flamengo precisa fazer para vencer esse Mundial. E o Landim acha o seguinte, abre aspas. Eu acho que em 2019 nós tivemos um jogo muito duro com o Liverpool. Mas o fato é que estávamos em final de temporada e o nosso time cansou. A gente precisou substituir algumas peças que eram fundamentais no elenco. Acho que nós não tínhamos um banco à altura, com todo o respeito aos jogadores que a gente tinha. Hoje o Flamengo tem um elenco com peças de reposição mais à altura do time titular. Eu concordo com ele, eu acho que o banco do Flamengo hoje é melhor. Só que talvez... Ah, ainda tem mais, não acabou não, tem mais um trechinho aí. Nós chegamos muito cansados para jogar aquela final, era uma final de temporada, agora o problema é o contrário, estamos começando a temporada e com um técnico novo que está fazendo seus ajustes. E o ponto para mim é esse aí, é como é o encaixe desse time hoje. Porque ele tem mais peça de reposição, mas ele tem menos automatização no sistema de jogo do que tinha em 2019. Não dá nem para comparar, aquele Flamengo de 2019 foi um esquadrão histórico, né? Tanto que fez o que fez. É um time que vai ser lembrado para sempre por tudo que ele jogou. Era um time muito encaixado com o Jorge Jesus. E agora você tem o Vitor Pereira chegando, depois de um ano que o Flamengo foi campeão. É importante lembrar, o Flamengo foi campeão com o Dorival de Copa do Brasil e de Libertadores. Aí você vem com o Vitor Pereira, início de temporada, perde um jogador muito importante que equilibrava o time no meio-campo, que era o João Gomes. Sem a bola, ele era um cara que sacrificava muito pelo time. E não era só isso, né? Além de ser uma máquina de pressionar, tinha qualidade também para sair jogando. E você tem ideias diferentes de um novo técnico. E isso precisa de tempo. Mas o que a gente está vendo, pelo menos com o recorte do jogo grande da temporada contra o Palmeiras, é um Flamengo que se mostrou desorganizado. É natural que esse time ainda não esteja voando fisicamente, e com o tempo isso deve acontecer, mas eu vi um Flamengo muito espaçado. Buracos no meio-campo, dificuldade muito grande sem a bola na hora da marcação. Não chega tão ajustado como a gente viu em 2019. Aquele time do Flamengo 2019, ele passava mais confiança. Até do que o Flamengo do Dorival na última temporada, que foi campeão de dois títulos pesados. Aquele Flamengo de 2019 vai ser difícil de repetir, né? Sim. O encaixe que existia. Não só no Flamengo, né? O de 2019, elogio sempre pelas conquistas, e ganhar com aquelas duas bolas do Gabigol espetacular a Libertadores da América. Agora, o time também não foi uma máquina desde a chegada do Jorge Jesus. Demorou um pouquinho. Teve aquele jogo lá no Equador, que a torcida invadiu o segundo hotel para dar pressão no jogador e no Jorge Jesus. Ou vocês estão esquecidos disso? Não, contra o Emelec, não é? Aí no jogo de volta, eu tive a honra e o prazer de estar ao lado do Dizinho, comentando esse jogo no Maracanã, uma das coisas mais emocionantes que eu vi na minha vida, o que a torcida do Flamengo fez naquele dia. O Zinho pode falar. A gente se arrepiou lá na cabine, porque a torcida levou o time na mão, no colo. Aquele dia o Flamengo se classificou porque a torcida do Flamengo classificou o time. Aquele dia foi no peito, foi na raça da torcida que o time se classificou. Agora, aí engrenou. Você já soltou o balão em São João? Quando você solta o balão, aí você fala, Ih, pegou no breu. Quando pegou no breu, porque o balão faz uma tocha, e você enrola a tocha, e o breu fica por dentro. Quando pega no breu, faz a temperatura aumentar. Aí o balão sai. Você não soltou o balão. Agora não pode soltar mais, né, gente? Não pode soltar o balão. Mas quando faz a gira do pegar no breu é o seguinte, é que pegou no breu, o balão subiu. É o time do Flamengo, pegou no breu, pum, subiu. Aí o time ganhou o que ganhou. E com o Jorge Jesus sendo glorificado pela torcida do Flamengo até hoje. E não à toa, né? Se você falar, JJ vai buscar os caras. Cadê onde eu vou buscar? Meu, estou com o meu carro aqui. Está precisando de um carro, eu vou buscar. Está precisando da passagem, tem gente que dá. Quão distante é a engrenagem de hoje para essa de 2019? A mecânica é muito diferente. Sim. A mecânica de jogo é completamente diferente. Primeiro que o Flamengo não consegue fazer a pressão na saída de bola que aquele time fazia. Segundo, há um grande espaço entre os meios de criação e o único volante do time do Flamengo que é o Thiago. O Thiago fica isolado praticamente ali para fazer a marcação porque o Gerson ainda não está bem colocado nesse contexto. E não está voando ainda fisicamente, né? Se ele vai jogar como terceiro meia ou se ele vai jogar como segundo volante. Isso não está bem encaixado. E a defesa do Flamengo, a gente sabe, mesmo tendo o Léo, que é um jogador de muita velocidade, boa recuperação na zaga, ele não dá para expor a zaga do Flamengo. E os laterais do Flamengo passam muito. Passam muito. Então, tem que ter compensação. Outro dia a gente discutiu. Ah, para jogar o lateral direito X, o lateral esquerdo tem que ser o Y. Para jogar o lateral esquerdo Y, tem que jogar o outro na lateral direita. Para ter uma compensação, um balanço. Isso está faltando para o time do Flamengo. São ajustes que só vão acontecer ao longo da temporada. Essa que é a questão. Porque aí, ao longo da temporada, Mauro, acho que o Zinho também quer falar lá, mas vou passar aqui para você, o Zinho pega na sequência. Porque ao longo da temporada, ok, o Flamengo tem peças. Eu quero entender se esse Flamengo precisa de reforços, se esse Flamengo precisa de tempo ou se existe alguma outra mecânica de jogo que precisa ser modificada. Roupa, a escola ali, agoniado com o Flamengo precisando de reforço. Uma fala, Mauro, como é que você vê? Pensar no elenco que tem, né? A gente diz todo dia que é o melhor da América do Sul e ainda precisa ser reforçado. Mas, enfim, se puder e tiver dinheiro, não tem problema. Estava vendo ali, né? O presidente falando que esse time chega mais pronto. Eu não sei se esse seria o termo. Eu entendo que ele está... Quando ele fala no lado físico, sim, o outro estava cansado e tal. Mas aquele... Quem estava pronto era aquele de 19, eu acho. Aquele estava pronto, tinha acabado de ganhar tudo e tal. Mas não fez lá esse grande jogo contra o Liverpool, etc. E o torcedor ainda deu uma cornetada nas mudanças que o JJ fez no segundo tempo daquele jogo contra o Liverpool. Achando que ele mexeu errado, enfim, e tal. Mas é o que tinha. E aí o presidente tem razão. Dizeram, olha, agora nós temos um banco mais qualificado do que o JJ tinha naquele jogo. Então, poderá fazer mais mudanças. Mas pronto, pronto, esse time não está, né? Porque ele mesmo ressalta aí que o técnico está chegando. Teve este jogo aí como exemplo. Apenas esse jogo. Porque o próximo também contra o Boa Vista não é parâmetro para nada. Acho que vai fazer aquela mesclada que fez contra o Nova Iguaçu. Põe 4x5 no primeiro tempo. Põe outros 4x5 no segundo tempo. Para que os caras ganhem um pouco de ritmo e tal. Mas não vai começar com o time todo titular. O teste era este jogo aí. Aí, obviamente, que o técnico está vendo o que tem que fazer. O Landim botou uma pressão no treinador, hein, mano? Botou, é. Porque, assim, teve espaçamento. Aí, olhando para a parte tática que o Vitor Pereira está olhando. Agora, você pega alguns quadros abertos, assim, do Flamengo. Há um espaço enorme entre o meio e a defesa. Tudo aberto no meio-campo, né? Muito aberto, muito aberto. Então, essas coisas ele vai tentar corrigir. Agora, já é na semana que vem, né? Já é na semana que vem. Está muito em cima. Tem muita qualidade. Acho que esse aspecto de estar começando a temporada é legal. Os caras estão com mais fôlego, com mais gás. Com muita vontade desse Mundial. De repente, até não ter ganho do Palmeiras, passa a ser um ponto positivo pensando no Mundial. Fala, ó, está vendo? Não dá para jogar de qualquer jeito, não. Tem que ter mais entrega. B, 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 B. Isso possa até fazer com que os caras joguem com mais vontade. Ao longo da temporada, o que você está falando de reforço, seria ao longo da temporada. Aí, não sei. O reforço pode ser até o técnico. Se ele for mal lá no Mundial, ele também dançar. Não se sabe o que vai acontecer. Depende do... Já temos um profeta no Apocalipse, hein? Não, não. Eu? Eu? Vocês já estão cavando a cova do Vitor Pereira, é isso? Não, não estou cavando, não. Mas, assim, a gente já viu ontem. Ontem, depois... Domingo. Domingo, oito horas da... Nem precisou ser domingo. No sábado, após a derrota, já começaram os memes, as brincadeiras. Ah, se o Mundial não vier. Aí, a história da sogra e tal. Não sou eu, não. É o torcedor do Flamengo que já começa a olhar. E aí? E tal? Enfim. Claro que a gente não quer, está muito cedo, tem que dar tempo para ele, é evidente. Mas, se não for bem, se não passa da semifinal, imagina. Se o cara, se ele não passa da semifinal do Mundial, a pressão é enorme. Não, o Abel não passou da semifinal e não teve problema nenhum. O Flamengo não passou da semifinal do Mundial e não teve problema nenhum. Mas é diferente, né? Ele era o treinador que tinha ganho a Libertadores. O Vitor Pereira, não. Ele pega um trabalho agora... O Dani, a direção também do Flamengo, ela tem que entender o risco que ela quis passar. Ele tinha um técnico campeão lá, quis mudar o técnico, veio um novo técnico, você tem que dar tempo. Ele já chega no início de temporada e tem um jogo grande contra o Palmeiras. Rivalidade absurda. Perdeu. Poderia perder. Ou o Flamengo tinha certeza que ia ganhar. Mas se tinha que mudar, tinha que mudar no começo da temporada. Porque se muda no meio da temporada, a gente reclama. Agora que mudou no começo da temporada, ok, assumiu um risco, mas... Então, se tinha que mudar, tinha que mudar naquele momento. Eu concordo com isso. Só que se o Flamengo não vencer, como não venceu a Supercopa, e não vencer o Mundial, que é difícil você vencer, também não acho que seja motivo pra você, Vitor Pereira, tá demitido. Foi um risco que o Flamengo quis seguir. O calendário do Flamengo é refém do sucesso do clube na última temporada. E agora você tem que dar tempo pro técnico trabalhar, as ideias dele. O time ainda não tá voando fisicamente com o início de temporada. Acho que tem que ter um pouco de paciência. Então, já se sabia que os desafios seriam enormes no início agora. Exato. Que não ia ter tempo do time estar pronto, etc. Tinha três baita competições, né? Sim. E perdeu um jogador que era crucial pro time. Eu acho que o João Gomes era crucial pro Flamengo na última temporada. Cozinho, é curioso quando a gente fala em reforço pra esse Flamengo, né? Porque parece um absurdo, parece uma heresia, se você pega o elenco que tem ali. O Vitor Pereira, com o tempo, olhando o trabalho que ele fez no Corinthians, eu acho que ele dá conta de montar, de modelar esse elenco pra ser competitivo, mesmo sem essa peça específica. Mas a verdade é que nenhum dos volantes tem a característica do Joãozinho. É, mas eu acho um absurdo acreditar ao sucesso do Flamengo na temporada a busca de contratação. Esse elenco que tá aí do Flamengo é aclamado por todos como o melhor elenco do futebol sul-americano, no mínimo. Já teve enquete que o elenco do Flamengo, em alguns campeonatos, brigaria por título. Ficaria abaixo dos poderosos, Real Madrid, vamos dizer assim, o bairro de Munique. Bom, mas vamos voltar aqui pro nosso ambiente. Vocês estavam falando muito do elenco de 2019. Tem que fazer uma análise também que a gente tá falando de quatro anos depois. Então, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, todos que estavam lá, são quatro anos a mais. Sim. E alguns jogadores já com acima de... O Felipe Luiz tem 35, 36 ou mais. Aquela época lá, os jogadores estavam buscando, né? Eles ganharam a Libertadores e proporcionaram chegar a Libertadores. Mas eles estavam construindo essa história no Flamengo. Então, a fome é diferente. O desejo é diferente. Então, assim, a gente tá falando de um elenco que conquistou tudo e que a pressão não é em cima dos jogadores, é só em cima do treinador. E isso acaba dificultando o trabalho do treinador. Porque, assim, os jogadores, eles estão num patamar, esse elenco do Flamengo, de que, assim, eles não são cobrados como os caras que estão chegando. Não sei se eu tô me fazendo entender. Eu quero dizer o seguinte. Ninguém fala do jogo dos atletas em campos. Ó, o Arrascaeta não jogou bem. O Pedro não jogou bem. O Gabigol jogou bem. Não foi só os gols, não. Brigou, buscou, intensidade, rivalizou. Ele levou o jogo como uma decisão. Mas a maioria do time do Flamengo não encarou o jogo como aquele jogo de decisão de campeonato. O Palmeiras teve essa entrega. Você vê até a preeleção do treinador. E aí fica em cima de quem? Do Vitor Pereira. Ah, mexeu mal. Ah, não leu o jogo. Ah, o time tava espaçado. Mas e os jogadores? Os jogadores não foram bem no jogo. Que são ótimos. Que eu volto a falar. Pra mim, é o melhor elenco do futebol brasileiro. É sul-americano. Agora, vai pro Mundial com a pressão de um time que tá no início de temporada. Eu não concordo com o que o Landinho falou. Ah, que agora tem mais opções. Mas nenhuma opção tá no seu melhor. Aquele elenco lá de 2019 pode ser inferior, mas tava todo mundo voando. Até os caras que estavam no banco. Esse elenco de hoje, não tem ninguém voando. Eu acho que só o Gabigol. O Gabigol tá num momento... O início do Gabigol tá muito bom. Então, assim, eu acho que o Flamengo chega com essa derrota. Esse emocional abalado. Mas é um grupo experiente. Mas fisicamente, tecnicamente e conjunto, muito abaixo. Aí é um trabalho dos jogadores mais experientes, com o Vitor Pereira, com a comissão técnica, se fecharem, porque vai pra uma competição muito mais difícil do que foi a Supercopa. Olha que o Palmeiras é gigantesco. É a grande rivalidade do futebol brasileiro. Mas o Mundial é mais forte. Vai ser mais forte. Até na semifinal, qualquer um dos dois que o Flamengo pegar, são boas equipes. É uma semifinal dificílima pra um Flamengo que não tá encaixado ainda. Então, não é só o treinador. O conjunto que os jogadores também têm que se fechar, porque como é que ele vai agora chegar... Vou tirar um dos atacantes pra botar mais um jogador de meio campo. Acho difícil ele fazer isso. Eu acho que o mais importante é o Everton Ribeiro, o Arrascaeto, o Gabigol e o Pedro se comprometerem, sem a bola, de ajudarem. Vai ter que ter uma entrega, vai ter que ter uma disciplina, pra que esse conjunto sem a bola funcione também. Ofensivamente, o time do Flamengo é espetacular. Mesmo não estando no seu melhor momento. Mas é espetacular. Agora, esses caras vão ter que se comprometer. São alguns dias. É o Mundial. E começa dia 7. Dia 7 é o dia. Esses caras vão ter que se comprometer. Vão ter que se entregar. O Abel faz isso no Palmeiras? Faz o Dudu vir marcar. Faz o Rony vir marcar. Mas o Gabriel já modificou a posição dele, né, Zinho? É, mas assim, o Gabriel modificou ofensivamente. Defensivamente, ele não tem uma capacidade de marcação. Eu acho que não é nem ele que tem que voltar tanto. Ele vai compactar, vai ajudar ali com o Pedro a bloquear os volantes. Mas vai ser um Arrascaeto e o Everton Ribeiro se entregarem um pouco mais. Já se entregam. É, o Everton volta bastante. Tem que ter uma característica maior. Mas um Gerson encaixar melhor e aumentar a dinâmica dele. Está um pouco lento. Não está tão intenso. O Gerson é fundamental para esse encaixe. Se ele aumentar essa intensidade, já vai ser um ganho muito grande junto com o Thiago Maia para bloquear a frente da zaga. Sim. O Almeida ganhou de quatro, ganhou duas Libertadores. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Isso não é ter fome? Isso não é ter fome? Mas aí mudou o treinador. E por que mudou o treinador? Sim, o Palmeida mudou o treinador. E por que mudou o treinador? Mudou por entendimento da diretoria, Zinho. A diretoria entendeu. Por quê? Por que? O que eu recebi de informação é o seguinte. Ganhou, mas de que forma? Ganhou. Se o Pedro Henrique não é expulso do jogo, o Atlético Paranaense ganharia o jogo? Não sei. Ah, é? Não sei. Ah, o time ganhou, mas o time ganhou. Se o juiz tivesse marcado o treinamento. Então, meu senhor. Se o, né? Ah, vai ter muito se, Pascoal. Eu sim, é a decisão da diretoria, Zinho. A diretoria decidiu trocar o treinador. Eu não concordei. E acharam que o treinador não estava tirando isso. Aí quis botar um outro que cobrava no Corinthians, que pressionava no Corinthians. Vai precisar ver se ele vai fazer isso no Flamengo. Então, mas ele está repetindo no Flamengo o equívoco dele no Corinthians. A origem dele, do treinador do Flamengo, que era treinador do Corinthians, é a mesma origem do Mourinho, é a mesma origem do perde e pressiona. Só que ele dá essa obrigação para o jogador, do perde e pressiona, e quer que eles acompanham. O que é isso? O perde e pressiona. Perde a bola, dá uma pressão no cara para o passe não sair bom. Para a bola não chegar redonda no meia. Para a bola não chegar boa para o atacante. Força o erro do adversário. Exatamente. Forçaram, obrigaram o adversário a ter pressão na marcação, para não sair livre. Gente, o time do Palmeiras, eu vi, a não ser que eu tenha visto errado, o Rafael Veiga dominou pelo menos duas bolas no meio-campo, girou. Entendeu? Parecia... O adversário não pode ficar confortável no campo. Agora, o Flamengo não, com todo respeito, você acha que o Everton Ribeiro consegue fazer isso? O Arrascaeta é de dar pressão. Conseguiu. Eu acho que o Everton Ribeiro, sim. O Arrascaeta não. O Zinho está aí. Aí vai lá. O Pedro, o Pedro, o Pedro corre, eu gosto do Pedro, porque o Pedro corre atrás do volante, pode não ter jogado bem, não jogou bem, mas o Pedro corre atrás do volante. Aí, calma, jovem. Não tem esse negócio de... Há um equívoco nisso aí. Você sabe como é que ele vai consertar? É. Ele vai precisar de botar um garoto no meio-campo. Pode ser o Matheus França. E o Gerson pode perder a posição no time do Flamengo. Por quê? Porque ele vai precisar da jovialidade. Ele vai precisar da juventude. Ele vai precisar de alguém que corra para os outros. Porque os que estão lá não estão correndo para os outros. Só o Thiago está correndo para todo mundo. E não é o bastante. Então, você tem que enxergar o contexto e ver que vai precisar de um pulmão. Aquele, sabe? Zero bala. Aqui, ó. Tudo bonitão. Chegou no Flamengo para todo mundo. Como o Zinho. O Zinho fazia isso para todo mundo. O Zinho fazia... No Flamengo, então, ele fazia como... Falava, o Zico vai jogar. Zico, você fica lá que eu corro para você. No Palmeiras, ele corria para todo mundo. E tem menino, tem menino ali para fazer isso e eu concordo com você. Só que tem o seguinte, se ele faz isso antes do Mundial e não dá certo, vão falar inventou, não respeitou, tinha um monte de gente. Não, não vai fazer. A gente vai falar muito sobre isso aí. Eu concordo com o Pascoal nesse ponto aí, né? O Everton Ribeiro e o Arrasquet são jogadores muito... Os jogadores ofensivos não são jogadores de marcação. Então, dar esse trabalho, na minha visão, dessa obrigação de Arrasquet, Terpito Ribeiro e até Pedro para voltar até a entrada da área para poder marcar, ficar marcando, não são o papel deles. Mas, quando o time está unido para um objetivo só que é o Mundial, aí nesse ponto tem que se esforçar. Tem que tirar a força de onde não tem para poder voltar a marcar, se ele é o que e aquilo. Essa parte do... Ah, tem que ter um jogador com pulmão, sei lá o que. O João Gomes, ele tinha quatro pulmões dentro do corpo. O que o moleque corria era uma barbaridade. Não se cansava. Ainda tinha isso aí, né? Tinha um condicionamento físico de marcação que nenhum jogador do Flamengo e do setor de meio de campo tem. E aquilo? Depois que o João Gomes saiu, tanto na Copa do Brasil que ficou ausente, né? E agora deu para perceber que ele faz muita falta. E é óbvio que o Flamengo vai ter que ir no mercado para tentar repor a seita dele, né? Nenhum jogador do Elêmico faz a função que ele fazia, né? Muito bem, de marcação. O Flamengo no Mundial? O Flamengo no Mundial é... Eu discordo do Landy. Eu sou da mesma opinião do Zico. Do Zinho. Que o time de 2019 é bem melhor do que esse time de 2019. O time de 2019 é bem melhor do que o time de 2022. Na minha visão, por alguns motivos, é que o time de 2019 já vinha numa temporada... Já vinha para a reta final de temporada. Era um time entrosado. O time estava encaixadinho. Entendeu? Era um estilo do jogo que os jogadores já tinham comparado com o treinador. E outro ponto. E outro ponto. Era um treinador que, no começo, demorou a engrenar, mas depois que o Flamengo no JJ engrenou, aí esquece. Agora, né? É um novo treinador. Os jogadores estão descansados, sim. Só que estão sem ritmo de jogo. Sem intensidade que o jogo pede de intensidade. Ó! O jogo do Flamengo no Mundial tem intensidade? Sim. Mas não se compara à intensidade que vai ter no Mundial, né? Uma eventual... Só o momento... Uma eventual final entre o Flamengo e o Real Madrid, se acontecer. Então, aqui, eu discordo do presidente Rodolfo Lundi. Que, óbvio, que esse time do Rio de Janeiro tem mais banco. Tem mais opções. Só que aquilo... O que vai resolver, na maioria das vezes, são os jogadores... Os zonas iniciais. E esses zonas iniciais, ninguém vive uma boa fase. Tirando um gabigol vômito assim. Mas ninguém vive uma boa fase. Ah! O que ele caralho... Tirando um gabigol... O que ele caralho tá voando, né? O Santos é questionado. Naquela época, o goleiro sendo questionado. Diego Alves não era questionado. Então, aquilo... O Flamengo vai pra lá. Primeiro tem o Boa Vista, né? Que vai jogar agora. No dia 1º, antes de viajar no dia 2. É aquilo. O Flamengo, principalmente... O novo treinador, o novo estilo de jogo. O novo tudo, né? Tranquilo. Os jogadores tentando pegar o ritmo de jogo. A intensidade necessária, né? Que eu... Na minha visão, não vai conseguir pegar até o Mundial. Pode conseguir pegar contra o Del Valle? Pode. Mas o Del Valle já é... Dois meses já de... Pré-temporada mais jogo. Então, tem dois meses aí. Sim. Mas até o Mundial, na minha visão, não pega. Então, é aquilo. Eu te rodou falando de... Que o time de 2019... Ele tinha mais condições... De ganhar do que esse... Time de agora, né? Mesmo esse time... Que agora tem um elenco com peças do banco... Melhor do que de 2019, né? Mas... É isso aí. Tamo junto. É nóis. Nação, deixe seu like. Se inscrevação para ajudar o canal. E... É isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Valeu!